Leva ele pra dormir mais tu Bora dormir mais eu Bora pra minha cama Vai mais Lulu, vai Vai Bora, pra minha cama Bora, pra minha cama Vai ter a coberta dele Tô dizendo Voltou Dá a coberta dele Não Ele vai lhe pegar Essa coberta era minha Era, de quando você nasceu Agora é dele É meu Vou ajeitar com minha mãe Licença Tchau